Sonhar com um corte de cabelo, significado que significa sonhar que está cortando o cabelo? Você sonhou que estava cortando o cabelo? Quer saber o que significa? A mensagem tem a ver com mudanças. Será que você se identifica? Você já sonhou que estava cortando o cabelo? Assim como a maioria das vezes, se a gente for analisar esse sonho, conseguimos descobrir uma mensagem que o seu inconsciente está tentando transmitir. Por isso, a gente preparou para você vários significados. Vou falar para você agora, agora, agora. Sonhos que envolvem corte de cabelo estão relacionados à representação da nossa imagem e, portanto, se associam sim à nossa maneira como nos apresentamos ao mundo e às pessoas. Interessante, né, meu senhor de luz? No caso específico do sonho em que você aparece cortando o cabelo ou algum profissional fazendo isso, significa que o próprio sonhador, no caso você, está envolvido em uma mudança, ou seja, a pessoa provavelmente está no controle do processo de desapego. Ao contrário de quando você sonha que o cabelo está caindo, porque aí já se trata de algo fora do seu domínio. O ato de cortar o cabelo carrega um simbolismo. Alguém que está tomando a decisão e quer passar por uma mudança, arejar a mente, buscar novos desafios, experiências diferentes. O sonhador está cortando hábitos, mudando certa imagem ou estilo, desapegando um jeito de se expor e ser visto pelo mundo, querendo criar novos hábitos e ser visto por uma maneira diferente. E aí, meu senhor de luz, se identificou com essa mensagem ligada a sonhar com um corte de cabelo? Se sim ou não, deixe nos comentários os detalhes do seu sonho. Eu ajudo você a interpretar. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho, e aqui você não fica sem resposta. Todo mundo que põe nos comentários a sua dúvida, não importa qual for o sonho, carro, cabelo, mar, cataruga, avião, sonhei com a minha mãe, com o meu pai, deixe os detalhes do comentário, se inscreva no canal, YouTube me avisa que você fez a pergunta, eu venho e respondo que você não fica sem resposta, tá bom? Vem comigo, sonhar com um corte de cabelo. Sonhar que corta o cabelo, significado que significa sonhar que você corta o cabelo? Sonhar que corta o cabelo representa uma disposição a mudar a vida, seu espírito e seu jeito de ser. É um sinal de que você está disposta, sim, a se adaptar a qualquer situação que apareça em seu caminho. Se tornar uma pessoa nova e melhor em função de desafios e erros. Se você é alguém que está preparado para encarar erros como forma de aprendizado, não como motivos para desistir, esse sonho tem a ver com você. Você é uma pessoa que está disposta a melhorar por si mesmo, e não em função das outras pessoas. É um sonho de aviso, meu senhor, é um sonho de aviso, tá bom? Já ao sonhar com um corte de cabelo, possivelmente é um sinal de uma fase de maior submissão aos valores sociais e quem os impõe. Por outro lado, caso os valores são aceitos pela maioria da sociedade, estejam contrastando com o seu, Então, esse sonho indica uma ruptura dos padrões e convenções está por acontecer. Saia de cima do muro e assuma uma posição, meu ser de luz. Para mais detalhes, comentar-se como foi o seu sonho, eu ajudo você a interpretar. Vem comigo! Sonhar que não quer cortar o cabelo. Qual é o significado? Sonhar que não quer cortar o cabelo. Significa que tem mais de um significado, tá bom? Eu vou avisando. Pode ser que você esteja passando por uma mudança inevitável em casa, na sua vida ou familiar. É um sonho que indica a sua dificuldade de aceitar, só que a mudança vai ocorrer de qualquer forma. Então, o ideal é trabalhar com a ideia de tentar se conformar para poder seguir em frente com a sua vida. Pode significar também que você finalmente descobriu quem você é e o que quer na vida. E está feliz e satisfeito com isso. Você é capaz de acertar a sua autoestima. Tem tudo para ficar em alta. Isso é excelente. Aproveite as boas energias positivas que você tem o poder de autoaceitação. Sonhar que corta o cabelo contra a sua vontade. Significa que esse é o momento pelo qual você está fazendo o possível e o impossível para evitar as mudanças que já se mostram necessárias. O ideal é, vamos lá, a ideia principal desse sonho é te mostrar que o apego aos fios mostra um comodismo, uma inércia de sua parte. Você tem certeza que não está na hora de se colocar à disposição de um novo ciclo, abandonando o passado exatamente onde é o lugar dele. Nas páginas passadas da sua história, para mais detalhes e comentários como foi o seu sonho, eu ajudo você a interpretar. Vem comigo! É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscana e com certeza esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui, para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo! Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo! E eu fui!